Depois de reconhecer a existência de vida extraterrestre, a NASA resolveu preparar astronautas para se comunicar com alienígenas. Os detalhes com a correspondente Laís Duarte. Símbolos, desenhos, imagens misteriosas. Sinais que até hoje são encontrados em vários cantos do mundo. O mais recente foi descoberto no último domingo, em Ipuaçu, oeste de Santa Catarina. Foram feitos numa plantação de trigo. Os mais antigos datam do século XVII. Cientistas defendem que 80% desses agroglifos, como são chamados, são montagens, fraude. Mas consideram que 20% são mensagens de outra forma de vida, já que não há marcas da mão do homem. Porém, até hoje, o significado desse fenômeno é um mistério. A NASA acredita que esses desenhos são feitos por aliens como preparação para um futuro contato. Essa teoria está neste livro sobre comunicação extraterrestre da Agência Espacial Americana, lançado há quatro meses. A publicação deixa de lado a astrofísica e explora maneiras de compreender uma cultura fora da Terra. Aborda vários tipos de contato sonoro, visual, ondas magnéticas, símbolos e elementos matemáticos. E insinua que astronautas já estariam recebendo treinamento sobre essas formas de comunicação. Essa é a segunda vez que a Agência Espacial Americana fala em vida inteligente fora da Terra. Para a NASA, essa hipótese deve ser confirmada em, no máximo, 20 anos. Neste encontro em Massachusetts, os cientistas reconheceram a existência de 100 milhões de planetas na Via Láctea com condições de abrigar vida. Imagine a surpresa que teremos quando a raça humana se der conta de que não está sozinha no Universo. Disse Matt Monta, diretor do Instituto de Ciências Espaciais de Baltimore e responsável pelo lançamento de um satélite que vai rastrear extraterrestres. O contato pode estar mais próximo do que se imagina. Há três semanas, a imagem de um objeto não identificado na órbita da Terra foi registrada pela câmera acoplada à ISS, a Estação Espacial Internacional, que faz transmissão ao vivo no site da NASA. Diante dos questionamentos, a agência americana desligou a câmera por algumas horas. Para a Kathleen Lewis, a curadora do Museu Espacial de Washington, é mesmo uma questão de tempo. Ela conta que telescópios espaciais e satélites rastreiam água e combinações químicas que permitam a existência da vida. Procuram encontrar planetas parecidos com o nosso. E afirma, eu gostaria que encontrassem vida. Em 20 anos, estou convencida disso. Pondé, você acha que a NASA está viajando demais? Olha, esse assunto merece atenção. Eu, nos últimos anos, tive contato, por conta do trabalho, com muita gente que crê nisso, inclusive pessoas em São Paulo que creem que elas mesmas são ETs, certo? Ou seja, tem pessoas que acreditam que fazem... Mas aí tem que tratar lá no Jairo. É bom, então, aí já não sei. Mas, assim, existem grupos que mesclam esse tipo de crença com crença espiritual. Porque tem uma coisa que é assim, é possível existir vida em outro planeta, em outros planetas. É claro, se encontrar planetas parecidos com o nosso, pode ter surgido. Agora, o impulso que eu encontro nessas pessoas que vão atrás disso... E olha que eu estou falando de testemunhos que eu ouço há cerca de 15 anos, por conta de trabalho acadêmico, certo? Então, assim, o que aparece muito nessas pessoas é um sentimento de que ter vida fora da Terra é uma espécie de parceria cósmica. É como se você encontrasse, já que não encontra Deus, você encontra seres de outro planeta que são inteligentes como nós e que podem, na realidade, nos ensinar coisas. Podem ter os caras super mal também, como o cinema mostra. Mas, normalmente, essas pessoas têm uma expectativa espiritual de, sabe, a gente não está sozinho no mundo, né? Agora, eu acho, eu recomendo para qualquer pessoa que tenha interesse nesse assunto, ter um livro publicado aqui no Brasil por um astrólogo americano, muito famoso, chamado Carl Sagan, que tinha uma série na TV chamada Cosmo, nos anos 70. Eu recomendo um livro dele chamado Mundo Assombrado pelos Demônios. O nome do livro é Mundo Assombrado pelos Demônios, Carl Sagan. Esse livro foi traduzido no Brasil, tem pela Companhia das Letras. Ele é muito interessante para você se medir um pouco com um físico, com métodos, para ver se, de fato, as questões e as coisas que se fala sobre vida fora da Terra, os testemunhos são verdadeiros ou não. É claro que pode existir vida fora da Terra, mas quase todos os relatos que existem são relatos que acabam caindo por Terra. E eu acho engraçado a NASA, acho que a NASA estava melhor quando estava tentando ir para a Lua, e para a Saturno, acho uma coisa um pouco, um pouco assim, na fronteira de uma ciência e pseudociência, sabe? Como fala o Sagan mesmo, pseudociência. Dermival Silva, Facebook. O universo é um enigma fantástico, certamente existe vida inteligente fora da Terra. E aí, Bal, o que você acha? Eu também acho que existe, porque seríamos os únicos. Isso aqui, o universo é tão grande, tem tantas possibilidades. E, de fato, eu acho que à medida que você vai avançando com as conquistas tecnológicas, você vai enxergando cada vez mais longe, vai chegando cada vez mais longe. Eu acho que, talvez mais cedo ou mais tarde, a gente, de fato, encontra. O que vai ser isso? Se vão ser organismos parecidos com bactérias, que ainda estão na fase da reprodução assexuada, como nós vivemos aqui, milhões e bilhões de anos, talvez seja isso, talvez a gente conte em vida inteligente, enfim. Mas eu acho... Palmeirenses e corintianos. Acho que pode ser... O importante é não neurar, né? É, não, olha, eu, na realidade, acho que poeticamente, filosoficamente, a ideia de que só exista vida na Terra, nessa vastidão, é muito mais chocante. Imagine que só existe vida inteligente na Terra. Acabou, acabou. Acabou. O resto tudo é vazio. Por um segundo. Quer dizer, é muito mais impactante do que a ideia que, uma hora dessas, a gente vai encontrar uma estação da Sé do Metrô no Cosmos, onde todo mundo se cruza e se encontra. Eu sou um pouco cético. O Leonardo Santos aqui falou, o Paulo Maluf é um ET, ninguém pega ele. Tem gente que fala que o Paul McCartney é um ET, que o Michael Jackson era um ET. É claro que a gente tem que fazer a diferença entre a possibilidade de existir vida fora da Terra, que é um fato, e esse tipo de viagem da maionese, né? Acho que a NASA precisa ficar mais esperta com essa história. Uma das naves que seriam usadas para o turismo espacial explodiu hoje durante um voo teste na Califórnia. O copiloto morreu e o piloto ficou gravemente ferido. Os destroços da Spaceship Two ficaram espalhados no deserto de Mojave. Autoridades dizem que o avião que testava um novo tipo de motor explodiu em pleno ar logo depois de se soltar da nave-mãe. O modelo pertence à empresa Virgin Galactic, do magnata Richard Branson. Até o final do ano, o bilionário prometeu colocar no ar o turismo espacial, um projeto que pretende levar centenas de pessoas à estratosfera da Terra e proporcionar um passeio sem gravidade. 700 pessoas já pagaram cerca de 600 mil reais pela viagem suborbital. O acidente foi três dias depois de um foguete da NASA explodir durante o lançamento na Virgínia. Ele levava duas toneladas de suprimentos e material científico para a Estação Espacial Internacional. A partir da próxima segunda-feira, você acompanha...